e vamos lá né pessoal fazer a pesquisa de preço de caprinos ovinos e suínos aqui na feira de santa cruz do capo baribe pernambuco e hoje é segunda-feira 19 de fevereiro de 2024 vamos lá começar né pessoal vamos lá pessoal vamos começar por esses aqui ó aqui é um carneiro que é carneiro carneiro e ovelha é aquele branco ali bonitão e tem mais por aqui a partir de 300 aqui tem viu aqui é carneiro aqui também é carneiro vamos olhar esse branco aqui bonito ó essa aqui é um velha olha a partir de 300 conto aqui tem viu olha tudo animal bonito animal bom aí o patrão o quilo vivo tá saindo como hoje aqui o quilo ele viva assim 22 reais né mais ou menos 22 reais viu aí tá bem isso valeu patrão obrigado viu valeu valeu aqui tem mais também hoje tem muito animal na feira aqui é carneiro e ovelha também aqui que lote bonito também aqui tá como patrão esse está como a 250 a 250 aqui ó esse lote aqui tem seis aqui tem cinco aqui nesse lote a 250 reais viu valeu vai velho reage viu valeu aqui tem gente também olha aqui ó e eles Torres 같이 ponto de boba com tudo ali os carneirinhas lebo muito cidadãooni TV vendeu aqui olha vendeu tudo foi patrão? vendeu um vendeu um só olha ai vendeu esse aqui bonitinho olha vendeu esse aqui bonitinho esses outros tá como patrão? eu peço a 300 mas eu vendi por 250 olha ai olha ele pede aqui a 300 esse ali bonitinho ele já vendeu ai por 250 olha ai esse aqui ele vendeu por 250 aqui ele pede a 300 e se for vivo o quilo eles tão bonitinho a 23 reais o quilo dele vivo viu olha depois a gente vai falar ai com o avô de Gabriel ai valeu patrão obrigado viu valeu valeu aqui é também é o filho dele né o tio de de Gabriel também tá com uma com uma borregada bonita aqui olha também olha macho e fêmea também olha macho e fêmea também aqui bonito também viu olha e se está como patrão? a 350 a 350 olha isso como tá bonito olha aqui a 350 aqui viu olha tá boa tá boa viu olha corregada boa bonita também viu aqui a 350 valeu obrigado viu valeu valeu aqui tem ovelha parida olha que ovelha bonita olha essa é bonitona né? é três paridinhas aqui três é parida tem aquela ali e tem essas outras duas aqui cada uma tem dois né? uma tem três uma tem dois e uma tem mais ó uma tem três uma tem dois e outra tem um ó beza deus ó beza deus qual é a que tem três? essa aqui tem três pessoal ó essa aqui tem três essa tem dois essa tem dois e essa ali? essa tem um é um preço só? é ah como é? a mil reais a mil reais cada uma né? a mil contra cada uma pessoal olha que ovelha bonita ó ó já tô deixando aí o contato de telefone de doquinha viu? já tô deixando aí viu ó bonita as ovelhas bonita viu ó a mil contra aí cada uma viu ó a mil contra cada uma depois a coisa é só entrar em contato aí com nosso amigo doquinha valeu obrigado viu? valeu valeu aonde tem mais pessoal aonde tem mais ó marquinhos de netinho olha aí e aí Simão tá bom? só tem dois aí quanto é Simão? oi quanto é? setecentos de hoje vai ter o Jorim? seiscento vai seiscento vai aqui ó o seiscento vai aqui ó o seiscento vai aqui a de de Simão viu ó e aí Simão tá tudo bem tá? e dona nega? tá bom graças a Deus graças a Deus né? graças a Deus né? manda um abraço pra ela né? abraço pra mim ela é dos filhos dela teve um camarada é Darlan o nome dele Darlan ele disse que é do União dos Palmares pra você mandar um alô pra ele Darlan Darlan alô Alão um pagueiro na hora você já feira um dia aqui pra nós te ver pra gente tomar um Guaraná é Darlan né? Darlan União dos Palmares mandou você mandar um alô pra eles é o pagueiro reconhecer ela é no caso você tá indo pra não né? União dos Palmares lá em Alagoas povo assiste é é é é é é é todo mundo valeu Simão valeu Simão valeu valeu vamo aqui os meus tindinhos no Ginéquinho o Nicinho tá com isso aí d'áошou com isso daqui mas irmão? Isso aqui é tudo de netinho Aqui até lá na frente É tudo de netinho Já está negociando aqui com o pessoal Cabra, bode, carneiro, ovelha Netinho tem a partir de quanto? A partir de 160 tem o rio A partir de 160 Aqui tem As cabritinhas aí, os bodinhas aí A partir de 160 E as ovelhas a 230 Uma pela outra A 230 uma pela outra Ovelha grande Ovelha aqui com mais de 10 quilos Mais de 10 quilos Cada uma 230, tá bom São em média de 22 reais o quilo É, tão grandona Mas tão magona Comprar umas ovelhas dessa pra dar de comer É bom A média de 22 reais o quilo aí Na criação de netinho hoje Qualquer coisa é só falar com ele aí Valeu netinho, obrigado Valeu, valeu Aqui tem um curralzinho também É de Beto O cabra aqui é de Beto Aonde você vê Beto Ele tá com Muito animal assim Aonde você vê ele Ele tá com muito animal E os outros estão tudo bons Tudo bom Bom dia Beto Bom dia Beto Tem a partir de quanto aqui Beto? A partir de 120 Olha ali pessoal Os pequenininhos Aqui também A partir de 120 120 pra frente Aqui tem Viu A mais cara Beto É quanto? A mais cara é 380 380 De 120 Até 380 Viu Você escolhe um aí Ele passa o valor Por exemplo Aquela ali é 200 Aquela ali é 250 Aquela é 300 E daí tudo entra De 120 Até 380 Vou só procurar Beto aí Por lá Valeu Beto Obrigado Viu Valeu Valeu Vamos a onda Vamos a onda pessoal Hoje tem Muito animal Aqui na feira Que tem esses porquinhos Aqui também Eu não estou vendo aqui Os proprietários Desses porquinhos Aqui Porquinhos aqui De raça Não estou vendo aqui Os proprietários É seu aqui patrão É seu aqui? Não estou vendo aqui Os proprietários Aqui tem esses suínos Aqui Se a gente achasse o dono Depois Será que é de Lenilson? Aqui é seu Lenilson? É quanto Lenilson? É 250 A 200 A 200 Quatro fêmeas Quatro fêmeas aqui Quatro suínos Fêmeas A 200 Conta aqui pessoal De raça Com certeza Isso vai ser alguma coisa Alguma raça Com laje white E são bonitos Qualquer coisa É só falar aí Com Lenilson O filho do gordo Viu Ele está ali Negociando com o pessoal Vamos deixar Eles negociarem Vamos a onda pessoal Vamos a onda Vamos mais a onda Muita gente Na feira Hoje Viu Aqui tem essa cabra Com esse filhotinho aqui Que está bonita O cidadão está saindo Puxando ela ali Olha aqui A cabra aqui Com o filhote Essa cabra Com esse filhote Aqui tem esses dois Também Essa aqui está bonita Viu Vem aqui Com o cidadão Quanto está Essa cabra Com o filhotinho A cabra está bonita A cabra está bonita O filhotinho Aí mamando Olha Porque parar De negociar Que a gente pergunta Quanto está Ela está bonitona A cabra está bonitona Quanto patrão? Quanto? Quanto patrão Quanto patrão Quanto patrão Essa é de raça Essa é de raça Diferente Essa é meio Misticia de toge É bonita Essa aqui Quanto está? 600 600 as duas 600 aqui As duas Viu Olha 550 Vai Chegando aqui É só procurar você Isso Valeu Obrigado Valeu 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 Olha o movimento Aqui da feira Bastante Animais por aqui Vamos ali Nos porquinhos De Seu Heleno E eu estou deixando Aí pessoal O contato Do meu amigo Saulo Saulo Ele é filho De seu Ricardinho Ele está Com mais de 80 Cabeças De ovelhas De carneiro Para vender A 23 reais O quilo Vivo Ele pega De manhã E pesa Só A tarde Se você quiser Mais informação Saber onde os animais Tavam E você que se interessa A comprar esses animais Do nosso amigo Saulo Entre em contato O contato dele Está ficando Aí na tela Está com mais de 80 cabeças De ovelha e carneiro Para vender A 23 reais O quilo Vivo Viu Olha aí pessoal Alguns suínos Aqui Nesse chiqueirinho Mas a turma Está negociando Vamos deixar eles Negociar Aqui também Tem 3 Estou vendo 3 Aqui Ele já maior Ele já grandinho Mas não tem ninguém Aqui também Para a gente perguntar Não sei se já foi vendido E o pessoal Colocou aí Não sei E aqui está O de seu Heleno Deixa ele só Parar de conversar Com o comprador Que a gente vai Negociar com ele Negociar não Conversar Com ele E aí Viu Vamos lá Pronto Aqui pessoal Já estamos aqui No No chiqueirinho Aqui de seu Heleno Viu Choveu por aqui Para Santa Cruz Aí o suíno Faz as festas Quando tem umas Laminhas assim O suíno Faz as festas Está gelo isso Para lá Olha aí Olha aí O senhor Heleno Tem quantos aí Tem oito Oito Mas trouxe mais Já vendeu sete Graças a Deus Já foi embora Mas tem o Esse aí está como De cento e cinquenta E de cento e setenta E se o cabra chegar E tiver com vontade De comprar o pacote Ele ainda Arruma menos dinheiro No freio Ele leva tudo A cento e cinquenta É Leva Olha Os oito Aí se for levar Os oito pessoal É né Aí se for levar Os oito aí Ele faz a cento e cinquenta Para levar os oito De uma vez Viu Olha São bons São bons Estou tudo bom Estou vendo Estou vendo Estou vendo Olha aí É tudo assim Tudo espétrio Estou vendo Que tem alguma Raça neles Olha São suínos Pietran com durocos Olha aí Pessoal Quem mandou Um alô Para você Foi Risonaldo Ele é aqui De Surubim Mas mora Em São Paulo Ele mandou Um alô Para você Ele gosta de você Quando a gente Está conversando E de seu Heleno Que conta umas histórias Lá no Girimundo Você é dois Heleno Que tem Manda um abraço Para ele Manda um abraço Para seu Risonaldo É o maior prazer É o maior prazer É o maior prazer do mundo Porque a amizade É a coisa mais importante Que tem na vida A gente está aqui em Santa Cruz E eles vendo a gente lá em São Paulo Para mim eu me sinto feliz na vida Porque se eu pudesse Cada momento Eu queria arrumar Ao menos 10 ou 15 ou 20 Amigo 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 Amizade O importante Que Jesus deixou Na face da terra Foi a amizade É A coisa mais importante E ter um coração bom É Nunca ter maldade com ninguém E sempre ajudar Tentar ajudar o próximo É Isso Tentar Porque se a gente for ajudar Todo mundo É Depois quem precisa de ajuda É a gente É Mas a gente está ajudando Nunca vai precisar Não é Não é Eu tenho um grande amigo Também Que eu acho que ele Sempre assiste a gente É Chico Chico Finado Zé Barro Que tem um assunto Aqui em São Domingo Ele é daqui de Santa Cruz Chico Ele é daqui de São Domingo Chico Assim Aí Ele é filho Finado Zé Barro Que tem um açougue Grande Aqui em Santa Em São Domingo Aí mudou para São Paulo Pois pronto Um abraço aí Um abraço grande Ao São Domingo e Chico E chegando aqui em Santa Cruz É só procurar Seu Heleno dos Poucos É Chegando aqui É só procurar Seu Heleno dos Poucos O velho da internet O velho de Bento É Pula fora Aí meu passo Vem carregado De lá Arrojação Para os Poucos E olha o velho de Bento É bom Pelo menos Que você sabe Porque o pessoal Assiste e viaja Na internet É bom demais Seu Heleno Valeu Obrigado Até a próxima Prazer imenso Prazer é todo mesmo Valeu Valeu Muito obrigado Valeu mesmo Eu gosto demais De conversar com o Seu Heleno Pessoal Vocês sabem Disso né Vamos aqui Em alguns curral Que eu ainda não fui E também eu quero Mandar um abraço Aí para a turma Vamos nessa Nessa criação aqui Olha Essa criação aqui Olha Tiago chegou por aqui Agora E aí Tiago Tudo bom Como é que está sendo a Cecília Está bom E essa foi o Seu Pedro Foi Cadê Seu Pedro Está por aqui também Essa criação aqui E aqui a de Seu Pedro E aí Seu Pedro Está bom ou não Estou bom Estou demais Olha aí Cabra, bota, carneira, ovelha Cabra, bota, carneira, ovelha Cabra, bota, carneira, ovelha Bota, carneira, ovelha Bota, toda qualidade Viu, olha Esses outros Esses outros Esses outros Tem a partir de quanto De 150 De 150 De 150 para frente De 150 para frente A partir de 150 Aqui tem, viu Tem esse mistição de boé Aí logicamente vai ser outro preço Para ser assim maior Mas aqui a partir de 150 tem, viu Agora é só procurar aqui Tiago Ou Seu Pedro Lá de Santa Cecília Valeu, Tiago Valeu Seu Pedro Obrigado, Seu Pedro Obrigado, viu Valeu 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 mesmo Vamos lá, pessoal Vamos aqui no No curral de Seu Nena Nos outros curral Vamos mandar um abraço Para a turma também, né Olha aqui, pessoal Estamos aqui no curral De Seu Nena Com certeza Isso aqui vai ser As Fême Os machos Estão ali separados E lá no outro curral Tem pouco Viu Lá no outro curral Tem pouco Mas aqui Aqui tem muito, viu Olha Aqui Tem muito, viu Seu Nena Hoje tem a partir de quanto Seu Nena? Bom dia A partir de 280 A partir de 280 As fêmeas Aqui as fêmeas Ali é os machos E no outro curral lá Tem pouco, viu Olha Qualquer coisa é só falar aí Com Seu Nena Pache Ele está aqui atendendo o povo Valeu, Seu Nena Obrigado, viu Valeu Valeu Vamos aqui nesses outros currais Para a gente mandar um abraço Para o pessoal também, né Vamos lá, né pessoal Vamos mandar um abraço aqui Para a turma Minha irmã Hoje está por aqui E aí, João Beleza Vim olhar a feira Vim dar uma olhadinha Tá certo Mas vai comprar? Nada Só olhar mesmo Só olhar Tá certo Esse é meu irmão Meu irmão de verdade mesmo Valeu, João Valeu Valeu, Betão Na hora É só passar por aqui Para o pessoal passar por aqui Para eu mandar um abraço aqui Dona Eliana Dona Eliana A esposa dele Estão lá em São Paulo São de Surubim Surubim, divertente do Lero E dá um divertente do Lero Então lá em São Paulo Um abraço aí A seu regional de Dona Eliane Deixa eu ver Salomão Salomão é da cidade de Gado Bravo Na Paraíba Ele tem um canal O Grito do Nordeste Um abraço aí A Salomão Do canal O Grito do Nordeste Vamos lá no Youtube E pesquise lá Viu Darlan Darlan é de União dos Palmares Alagoas Também falei nele Ali mais Simão Vamos falar mais uma vez De Darlan De União dos Palmares Alagoas José Antônio Dos Santos Ele é do Rio de Janeiro Um abraço aí A José Antônio dos Santos Do Rio de Janeiro E todo mundo do Rio de Janeiro Um abraço a todos De Petrolândia No Pernambuco Tem um pessoal lá Que me assiste muito Um abraço a todos De Petrolândia No Pernambuco Um abraço Para todo mundo Lá de Brasília Adora Assistir os meus vídeos Muito obrigado A todo mundo Lá de Brasília Que assiste também Meus vídeos Balmenezes É paraibano Cabra Retá Também assiste Meus vídeos Balmenezes Vigílio Lira E um abraço Para todos De Parnamirim No Rio Grande Do Norte E um abraço Para todos Que estiver Assistindo esse vídeo Nesse momento É isso aí pessoal Essa foi a feira De caprinos Ovinos E suínos Da cidade De Santa Cruz De Capibaribe Pernambuco Hoje é 19 de fevereiro De 2023 De 2024 De 2024 Valeu Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau gente